É isso aí, rapaziada que acompanha o trabalho, Emerson Brasso, o meu homenário, diretamente, tá onde mesmo? Tamo junto, Almanara, ninguém sabe é nóis. Almanara, aqui o pagode do time Meia-Dose, vai começando aqui a pouquinho, rapaziada, já tá afinando o escuro aí. Maturinho já tá no comando aí do Banjo. Tamo afinando o escuro aqui. Tô lá mesmo, parceiro chegando tudo aí também. Temos juntos. Tchau, abraço, domingão, estalo aí com a rapaziada da hora. O pagode vai rolar, o pagode vai rolar, a festa chega, eles estão aí. Só chegar, rapaziada, valeu, valeu.